Muito bem, aí começamos. Muito bem. Vamos lá. O bairro popular, sombrio e vulgar, que é Madragoa, e reza a história que foi lá, numa noite de Natal, que veio à luz o primeiro herói marinheiro, que honrou Portugal. Oh triste Madragoa, tens a esperança e nada mais. Há tanta coisa boa, noutros bairros, teus rivais. Oh pobre Madragoa, não tens um som, pai, nem um ar com brasão. Só tens, oh Madragoa, nos lábios doce mel, no peito do coração. A noite cai e o luar vem, dar-me a triste cor da opala. E as estrelas populares, parecem baixar o céu para beijá-la. A Madragoa, a dormir, tem como prémio ao seu amor, um dos sonhos de princesa, eterna beleza, de sonhos de amor. Oh triste Madragoa, tens a esperança e nada mais. Há tanta coisa boa, noutros bairros, teus rivais. Oh pobre Madragoa, não tens um som, pai, nem um ar com brasão. Só tens, oh Madragoa, nos lábios doce mel, no peito do coração. Oh pobre Madragoa, não tens um som, pai, nem um ar com brasão. Só tens, oh Madragoa, nos lábios doce mel, no peito do coração.